Faço muito queijo, fiquei rico só com saco Bora, 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 o bagulho vai ser esse mesmo, tá ligado? Jogando aqui no Mapinha Sakura, daquele jeitão Gostoso Eu tô com uma inscrita aí que falou que é minha fã Então, Raíssa, tamo junto aí, mano Raíssa tá ouvindo a gente, mas não pode falar não Que são exatamente 8 e 7 da manhã, tá ligado? E os pais dela não deixam ela ficar em calça às horas não Rapaziada, lidesão novo, hein Família toda aqui reunida, o Patrick tá em live Sou seu fã, Not Batata Tamo junto, Not Batata, aí o fã nosso aí Não vai dar salve, não? Esse é o youtuber que vocês assistem, o cara pede Tá no chat aí do jogo, pô O cara pede salve e o youtuber não dá, mano Na moral, pra mim esses caras tinham que ser exonerados do game Lá Pisca quando você leva tiro Olha o sino, que sino chato Sino de Belém Ah, quase que eu fiz meu ace ali Nossa, saco, você morre pro cara que me mata? Cadê a vingação de amigo? Eu tô te esquecendo de comprar, mano, primeiro round, véi Tô comprando só de Glock, ó Glock é horrível Mandei não, Todd, foi uma só, véi Tem essa de gingado na hora do bagulho doido, tu não ginga não, filho Tu mora onde? Moro lá, véi Tô com furúnculo na nuca aqui, bem na parte do cabelo aqui, mano Que bagulho tá diferente, tá maneiro não, véi Olha O Henrique joga, tá Ó, 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 ó Ó, ó, ó Joga a mu... Salma de fap aí pra ele no chat, rapaziada O cara joga e se diverte no clutch, papo é O cara é pica Que isso, tá sozinho em casa, paizão Na moral, no dia que você tava aqui, não tava fazendo esse barulho aqui no ar 2, não? Teve algum problema? Não foi bem assim, não, não foi bem assim, não Como é que foi, então? Eu não tenho um saco suficiente pra fazer esse barulho mais, tá ligado? Então... Ah, o meu bate tá duas bolas juntas, filho É, então, não tem mais isso, né? É saco batendo na chota, é saco batendo na bunda Bangu é braba Caraca, essa bangu é diferenciada um pouquinho Tem na pedra, tem na pedra Morreu Tem um rushando da Aia Morreu Tem mais um pra lá São dois vivos Vem, 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 vem Tá lá, tá aí cima, tá aí cima, tá aí cima Boa Tô entrando pela base deles aqui Aí, agora... É, agora tá bem mais fácil de jogar o mapa Porque eu tô começando a conhecer o mapa, tá ligado? Conheço ainda não, joguei só duas vezes esse mapa Agora já tô começando a conhecer Já também joguei aquele modo lá pra cacete pra jogar Dez partidas Por que, João? Por que, João? O que que tem a ver, Zé? Mano, não sei de onde que isso aí parece um sino pra você, velho Olha, é um coleiro Coleirinho batendo É, parece uma coleira mesmo De cachorro Cachorro belga, aquele que você pega Aquela que bota na vaca, tá ligado? Que isso, que pederastia Aquelas que sufoca e... O EFlex vazou no de mil, como é que você sabe? Ah, mano, na moral, o jogo tem que falir Tá maluco, o jogo tem que evoluir Caraca, me matei, mané Acabaçando ali, velho Fiquei lendo o chat, foi mal, rapaziada Ah, vi descendo os derramados aqui O cara tava na nossa base Olha o exatiático, meu, Leandro Bota a base Tem que navalhar essa sobrancelha aí, pai Tá feio, hein? Fazer o que, mano? A minha nuca tá com um arrombo, velho Como é que eu vou cortar meu cabelinho assim? Tô falando do cara aqui, burro Não, mas minha sobrancelha também é uma ideia Ah, lembro, no início do canal tava ótima Foi mal, eu já Mano, se pá, vou deixar aquele estilo, tá ligado? Pra ver se eu ganho inscritos Ela ficou me fazendo de coitado, pô Não sei o que, aquela coisa toda Faz isso todo dia? Pô, deu pena, só fala a verdade Me dá no alp aí, não Pai confia no potencial de merda do pai Só agradeço a Deus a cada dia por eu tá bem, tá ligado? Pô, Vitória Nossa, o smoke é bom, rapaz Eu aprendi ontem É, quase que morri de costas Aí, é stack A, tá? Entrei na B, já fiz e aconteci E não vi ninguém Olha lá, olha lá Nossa, nem sabia que tinha esse lugar aí, velho Caraca, que lugar é esse, cara? Eu ando, ando, ando e não passa nada Aí, na moral, olha Eu não vou nem te falar onde esse cara tá Você vai ter que descobrir, mano Pra tu conhecer um lugar novo Tupei o teu... Joga muito Essas pedras aí é... É, energumia, zola Papo reto Sim, sim, Macla É bem desumildezinho Tem cal dele? O último que eu vi tava lá, mano Caraca, eu tô muito perdido nesse mapa, velho Que isso? Mano, nesse mapa eu só sei dar cal de campo de futebol, mano O resto... Macla, como é que a gente vai dar cal nesse campo de futebol, velho? Que se é tudo aberto Mano, eu ando na grava de futebol me dá agonia Que eu fico andando... Mano, não tem cal, é só um campo, tá ligado? Sabe o que parece? Você já assistiu o The Jack Chan, velho? Já Parece aquele filme lá É Que é no Japão, tá ligado? Lá Aquele filme lá, japonês, do Jack Chan Aquela coisa toda, parece ele A Raíssa concorda É, o mapa pisca quando alguém morre, Aquela Peguei um aqui na rua Tô marcando rotação, velho Até agora não vi ninguém por aqui Passou, velho Tá lá na base deles, lá Isso Cara, dando The Life aí Que merda é essa? Ah, a cara tá quicando mais, mano Papo reto, cabelo e reparamento Tá pior Jogo é bom O pessoal fica mais rápido Jogo é bom, joga é bom Mano, salve Salve Ruibes Dezap Aquela, dando The Life mesmo Papo reto E eu aqui jogando, brincando Matando O externato inteiro aqui Tô gravando meu vídeo aqui, né? Se você não grava, eu gravo Tá ferrado Bangs sendo feitas Amigos sendo... Ó, aprendi a subir aqui, ó Sem fazer aquele negócio lá Mano, é muita pedra aqui, velho Ah, mano Os caras alinharam, mano Que desgraça, velho Vamos proteger o outro Tem um menos 80 Só não sei quem é Sim, eu tô Ah, Cladis é humilde Sim, sim, mano É complicado, tá ligado? Fiquei até um pouco bolado com ele Depois daquele episódio lá, tá ligado? Mas ele me explicou que Ele tava num dia ruim Aquela coisa toda, tá ligado? Então A gente tem que perdoar, né? As pessoas aprendem Depois desse episódio Ele Disse que virou uma pessoa melhor E As coisas que ele fazia Ele não faz mais Caraca, mira na cabeça Não acontece nada Aí, ó Vocês podem ver O cara de desumilde Começou a jogar mais ou menos Caraca Tinha três caras vivos, menor Como assim? Ninguém fez nada Vida sendo integradas ao game, hein? Três caras vivos, mano Ô, Patrick Fizeram uma smoke Perfeita Eu vi, eu vi Você viu? Vagabundo dando muito de life, mano Mano, ela veio lá de fora Caraca, em cima da C4 Eu achei que o cara tava defusando até, véi Mano, dando muito a vida Dando muito a vida Caraca de um Caraca, em cima da C4, rapaziada Não é possível que ele vença Dando muito a vida, sim Ô, Akra, você não lembra não? É que eu entrei na call do Coldra Vagabundo treinando smoke lá já Vidas sendo dadas Eu tô jogando o mapa pela segunda vez Vagabundo já sabia até smoke, véi Ah, mano, mira na cabeça Os caras não morrem Isso que eu fico abismado, mano Mano, explotando 200 pessoas no mapa Eu não vejo ninguém, véi Tô mor... Ah, que isso Esse HS não mata, véi Mano, na moral Fiquei apertando pra pegar a granada Três dias, não pegou, véi Nossa, eu tô muito puto, Akra Também tô Tem aí embaixo Caiu, desceu já Desceu, desceu Tá em cima Acabou minha bala aqui Tinha um embaixo Pode vir embaixo, aí É os dois últimos Não, tem mais Tá aqui dentro Aonde, onde, onde, onde Não sei de onde eu tô metido Vagabundo lá pra baixo Mano, também tô perdido Meu teclado tá ruim, véi Tem que limpar essa desgraça, véi Tô apertando pra vir Mas não vem, véi Mano, olha isso, Akra Minha mira tava na barriga Eu dei HS, véi Aí quando eu miro na cabeça Da barriga Tem quatro lá, hein, Akra Botou ele e mais duzentos na minha tela Mas esse que tava nas boca Não te botou, não C4 tá em algum canto de lá Ah, tem dois Quantos que eu vou ter nesse ano? Akra, 30 segundos, bora Eu morri, filho Ah, achei que era tudo Vivo comigo Ih, Raíssa Raíssa, nós dois, vem Vem comigo Confia Vem comigo que eu te protejo Lá Raíssa Braba, mano Na moral, rapaziada Raíssa é a nova Contratação da Sexy Team F Aíssa Jogou muito, parabéns Hashtag mais humildade e Akra Concordo, mano É complicado, tá ligado Mas é o que eu te falei, mano O cara tá começando a prender comigo Ele tá convivendo comigo Ele tá aprendendo a Ele tá aprendendo a ser humilde, tá ligado? Tá aprendendo a ser uma pessoa melhor, né? Porque é muito aprendizado, né? Que eu levo pra vida dele E, Kau, ninguém tem não? Ai, a minha nó nem tá com nós Bora, time A minha nó bugou O BG vai pegar C4, vem Dá o cover aí Que isso? O bomb nosso e vagabundo no... Que isso, time? O objetivo é plantar C4 Vocês não sabiam disso não, velho? Domina o bomba e sai do bomba? Que isso? Plantei da onde, velho? Meu Deus do céu Tô metido Não sei nem da onde que foi Que time é esse que eu tenho? Ai, na moral Aqui é roubado, velho Planta C4 e vem pra cá Caralho, nunca perdi, velho Não tem o que fazer aqui, velho Olha isso, imagina Planta C4 fica aqui de AWP Ou de qualquer arma Como que perde? Impossível, velho Impossível Muito mal feito Pelo menos agora tem smoke, né? Pra fazer ninja, pelo menos Tentar, né? Mas o foda é que espota na smoke também Aí acabou Vai morrer pra C4, né? Aquele início Ó A desumildade do cara Eu falei a Cal E ele nem ia agradecer, tá ligado? Isso aí é falta de criação, tá ligado? É complicado, rapaziada Mas é... A sociedade patriarcal Criou ele dessa forma P7 com medo de pizzaiola Pô, como é que você sabe disso, Marcola? Mano, eu tomo um tiro Eu não sei nem onde que eu tô tomando um tiro É muito lugar pra olhar ao mesmo tempo, velho Marcola, como é que você sabe dessa porra? Quem é você, velho? Eu já contei a história aqui? Não é possível, não Caralho, agora eu fiquei bolado Aquele deu uma informação muito a mais, tá ligado? Tem Menor aqui Perguntou Comitou de tus avô Ah, esqueci, você não tem Correndo, vai Não sei o que eu vou Eu 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 não sei o que eu vou Tomar você, Raissa Não, Raissa, não faz isso não Dá as costas assim, não Caralho, é muito bom esse jogo E lá Caralho, vagabundo Vem só agachadinho Olha o maluco Caralho, vagabundo Dando Nossa, achei que eles estavam dando ninja Ah tá, eu dei um tiro ali nas mãos Com o cara lá dentro da smoke Patrick, se tu me der a pezinha ali atrás do muro Ah, vamos Vamos pro outro bomba Só tamo indo nesse Parece que tamo jogando Modo fechamento Modo fechamento Ih, minha internet Já ouvi essa, hein Papo reto, Yoshida Olha os papos que surgem na sua Marcola, na moral Como é que tu sabe desse bagulho? Eu contei isso em live? Tomara, velho Porque senão tu me conhece na vida Comedor de pissaiola Foi mais, velho Papo reto Além de me conhecer Tu ia conhecer outra pessoa também, né Fogo vizinha Ia dar desgraça Toma no pé, então Tomou no pé Caralho, jogador Fez uma bagunça aqui Me deixou menos 10 A da preda Tá da preda? Hein, se plantar C4 fica maneiro, hein Deixa eu ver quem é essa pessoa aqui Que merda é essa? É o aleatório Eu ouvi dizer que se plantar C4 Você ganha um prêmio Boa Isso aí Plantou, ganha prêmio Caraca, que susto, velho Eu brincando com o cara aqui Contou? Ah, tá Qual é essa? Que assustado, Marco A mapa é reto Tá difícil até de ver gente, velho É muito lugar Dá pra ser um 10 pra cada lado nesse mapa aqui Bom dia, Matrix Aí, o português brotou na live, Henrique O que você tem a dizer pra ele? O que, o português? Faz aquela, rapaziada Vamos fazer a caó aqui rapidinho Vem cá, vem cá Vou dar a caó Lá Tá tremendo, Raíssa? Não treme não, Raíssa Agora na minha cara, rapaziada Você ia dar a caó no templo ali Pode jogar tranquila, tá ligado? Eu tô rua 2 Eu tô lá Abri rua 1, não tem ninguém Porra, eu só fiquei até meio bolado agora, pô Ficar nervoso, ficar nervoso não Joga na moral Finge que o Aquila é uma pessoa humilde assim Pá, tá ligado Aí você não gosta de mim, não, acha? Tomara Quê? Caraca, que time é esse? 3 dias pra bangar essa desgraça Obrigado Trava não, me trava não Ó, tia, vamos lá pra nossa base ainda, tá? Vocês tão me travando pra caraca Tá na, tá no bombar ele Pô, já tô dentro da B aqui Mano, onde é que tá? Meu Deus, esse quadro tá muito longe Eu tô achando que esse quadro tá daqui já Meu Deus Pera aí, aonde? É muito bizarro, velho É muito grande Esse parque, esse parque Lá, o cara lá Aqui no meio é bizarro, velho Ah! Se ele ligar com essa arma ainda não É um parque de diversão aí no meio, Patrick Tá bom, o piso é minha Mano, esse meio é muito grande, Patrick P7 Teu vizinho tem filha Meu vizinho? Ué, tem vários vizinhos com filho aqui, porra Tá doido? P7, o cara é teu filho Que isso, imagina Também assisto o Aquila Eu duvido, hein Ah, Raíssa, mas O carinho é diferente, tá ligado? Porque o Aquila trata os inscritos de forma diferente Do que o P7, tá ligado? Só me chamar lá depois, Raíssa Pra te tratar melhor Olha lá Só nos interesses que ele trata a pessoa bem, tá ligado? Mas é complicado É... Sociedade pratiacal Eu vivo aí no comentário do tipo P7 só visualiza minha mensagem Nunca me responde Eu sempre respondo Porra, se mandar mensagem pedindo faca Eu vou só visualizar mesmo Essa é a realidade Aí também Eu tô falando mensagem normal Eita! Oi? Falei que o P7 tal coisa Ele cagou na minha cara É, me... Tira um x1 Ele não quis me dar Foi isso, tá ligado? Pô, meu sonho é alguém me pedir um autógrafo Papo reto Será que dá pra voar nesse mapa? Eu até já treinei meu autógrafo Ah, ia ser top Voar nesse mapa aqui Papo reto A gente tem que procurar A gente tem que ver como é que voa, né? Tem que rever lá como é que voa Pra tentar Ah, tu lembra ainda? É que minha memória é um pouco patriarcal, tá ligado? Tem uma atrás da porta aqui, Zé Levou a HS Deve estar menos de 200 Faz a sua, Raiz Era perfeito Fiz a lisonjiosa ali E a C4? Caraca, eu achei que a C4 era pra nós Meu Deus Maze Bang Eita Maze Bang veio, hein Eu vi um Mano, meu emulador tá muito bugado Em questão de clicar Ah, errei o lugar só Eu acho que eu escutei E a minha cabeça se mexendo Achei que era alguém, mano Não duvido nada, mano Que eu escutei pra direita Muito chato Eu escutei pra minha direita, tá ligado? Eu jogo na faca não, Matrix Coisa de maluco, hein Mano, dá muita agonia esse barulhinho de sino no fundo, velho Que ódio Ah, você que é forçado, mano Mano, tem nem o que comprar Tem como forçar, né Não, na moral Se alguém Aí, na moral, velho Tô fazendo a promessa Aquila Se um dia Um inscrito me encontrar na rua E me pedir uma faca Vai dar uma merda, velho O papo deu ser preso e tudo Tô boladão com esse mapa aqui, velho Esse meio Esse parquinho gigantesco Mano, rua 2 Tinha um cara pra cá Mas ele já desistiu Que viu Que era o doido aqui Levei uma Brabo Se eu vi o P7 na rua Dou um beijo, menor Vou nem falar o que vai acontecer contigo Porque Eu posso até ser preso Só de falar Ai, não morre, desgraça Ah, esse mapa é muito doido, velho Onde que tá os pessoal? Que isso A comentação desse jogo tá esquisita Pô, irmão Não vou te falar Tô trocando meus tiros aqui, tá ligado? O negainho tá brotando Eu tô Tô farizando aqui Você sabe o que é fariseu, Akla? Você sabe o que é fariseu? Coliseu? Fariseu Não Fariseu É, na época da bíblia Tinha as pessoas que eram bem intencionadas Fariseu, eu conheço Então o que é um fariseu? Os fariseis São aquelas pessoas que eram Principais Distintos no tempo É o quê? Eram Prínci... 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 Pariseis? O que fala? Pariseis Ex é coisa ruim, tá? Não é coisa boa, não Não sei pra você Mas pra mim é ótimo Vidas sendo derramadas aqui Caraca, dei minha vidinha ali agora Pra fazer isso aqui, hein? Tem rua, eu acho Costa Costa minha Mano do céu Onde que eu tô? Caraca, vagabundo Ai, eu acho que Acho que eu encontrei pessoas mais perdidas Do que eu no mapa agora Que é a primeira vez Na moral O cara panguante aqui, velho Acabei de matar um cara Ele veio de costa pra mim, velho Que isso? 22 kills? Acho que esse P7 Tá começando a conhecer esse mapa, hein? Tô te falando Rapaziada Eu tentei ver, gente Mas eu não... Que prata? Nós tínhamos jogando com prata Mano, esse mapa é bizarro Aí, na moral Prazer Vou falar É um prazer jogar contigo, Raíssa Raíssa falou que tá nervosa Aquela coisa toda Mas, pô, Raíssa Fico zonjeado de jogar contigo, tá ligado? Uma inscrita minha Falou que é muito nossa fã, tá ligado? Não, mas Maneira, tá ligado? Só pela risada do chat dela A gente viu que era legal já, tá ligado? Só pra geral também É um notch batata aí Tamo junto, mano Menosada Deixa seu like, se inscreve no canal Muito obrigado pela sua companhia Beijo no coração de vocês E é nóis Aí 22 kills É coisa É nóis, rapaziada Coisa pra quem joga, hein? Papo reto Mapa novo ainda, doideira Porra, não tava vendo ninguém nesse jogo, velho 3 Pena, P7 Quem conhece, conhece Me diz Qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cabeça